É isso aí galera, o posto do vídeo vem pra vocês aí, desculpa o ego, porque pagamento dos meus assuntos aqui tive um quarto vazio aqui, senão eu já acabei na semana da testemunha Então galera, vocês que acham que é uma cena de moto aí, velocidade, infração, comando, aí ó, chegou pra mim aí ó, nem contei, mas vamos lá, mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 47 multas de virgo em casa, mais ou menos aí, porque eu somei em torno de uns 30 mil reais de multa Quase o valor da multa aí, só em multa, então galera que gosta de esses seus vídeos aí, a data de 2009, não sei o que, a multa, acima de 200 por hora, que eu vou aqui, 1900 e pouco, certo? Só essa, então galera, eu ia pedir pra vocês aí, uma ajuda só, tentado pagar pelo menos uma multa Então vamos bater like nesse vídeo aí, vamos bater pelo menos uns 20 mil likes, certo? Pra me recuperar pelo menos um minutinho, a uma só Aqui ó, um mais aqui, o que que foi isso? Transitar na faixa vila exclusiva, regulamentada por transporte público coletivo passareiro 7 pontos, gravíssima Só essa aqui é 594 reais, certo? Esse outro aqui ó Tem velocidade, flávio vermelho, muda de faixa sem dar certo, né? Então... É isso galera, teremos o que falar Aqui ó Penedor no final da moto A multa Outra multa Isso foi no comando Fora essas que devem chegar mais ainda, né? Então galera, tomar cuidado aí Vou ver se eu tô uma segurada agora na moto Vou fazer uns vídeos aí diferentes aí Meio parado aí desde casa Montar a moto aí Vou fazer uns vídeos diferentes Deixa aí nos comentários as sugestões aí Que vocês sugerem também na fazenda aí Com o canal pra ficar parado E me ajuda aí galera Vamos até colocar nesse vídeo que eu vou entrar nesse vídeo aí Pra me ter o dedo de falar um pouquinho aqui Porque é uma super pesada aqui, viu? Então, bem fácil Ouviu? Tchau 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 Tchau